Juntalice Olho para trás, tudo o que vivi Não acreditei, tudo perdi Sou um novo eu, acredito em mim Mesmo que digam que não vou até ao fim Sei bem onde quero estar Estar o meu lugar Assumei eu não vou ficar Eles sonhos que estão a ganhar Eu não quero saber Nada me custa fazer Não pare enquanto não vencer Eu não quero saber Cansei de me dizer nem o que devo fazer Tenho feito e uma arada instalado Já está cansado, te digas de todo lado Quantas vezes não pensas que até és capaz Mas o passo não me daste Registe esta dica que te dou no ouvido Veja tipo aquilo que até pica amigo Sei bem onde quero estar Conquistar o meu lugar Assumei eu não vou ficar Eles sonhos que estão a ganhar Eu não quero saber Nada me custa fazer Não paro enquanto não vencer Eu não quero saber Eu não quero saber Nada me custa fazer Não paro enquanto não vencer Não paro enquanto não vencer Eu não quero saber Na 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 na